Hereditário é sem dúvida um dos filmes de terror mais impressionantes e assustadores dos últimos anos, se não de todos os tempos. Aqui temos terror de verdade, com muitos sustos, violência, suspense, gore. O filme é pesado e incomoda em certas partes. Eu mesmo me peguei chocado em uma cena envolvendo um acidente de carro quase no início do filme. E foi a partir daí que eu percebi que esse filme seria um playground de cenas chocantes e assustadoras. O filme é muito bom, mas deixou muitas perguntas e um gostinho de quero mais saber sobre isso. E por esse motivo, hoje vou contar a história do demônio Paimon. E explicar em detalhes tudo sobre o filme, inclusive seu horripilante final. Então deixem o like para apoiar o canal e venham comigo. Porque vou levá-los para um fantástico mundo de mistérios e curiosidades. Eu sou o Johnny e sejam todos bem-vindos ao canal Mistérium TV. Eu sou o Johnny e sejam todos bem-vindos ao canal. Episódio de hoje, Paimon. A história do demônio de Hereditário. Em Hereditário, o demônio que possui os personagens é o Rei Paimon. E ele é apenas um dos 72 demônios da Goetia e um dos mais poderosos. O Rei Paimon é um dos devotos mais obedientes de Lucifer. Ele rege 200 legiões de anjos caídos. E está ligado à Árvore da Morte. E apareceu pela primeira vez em um grimório anonimamente escrito de meados dos anos 1600. Chamado a Chave Menor de Salomão. Também conhecido como Cravícula de Salomão. Uma vez da Ordem das Nominações, o Rei Paimon é o nono espírito listado na Goetia de Alistair Crowley. O Paimon também pode ensinar todas as artes e ciências. E outras coisas secretas. Ele pode descobrir em ti o que é a terra e o que a sustenta nas águas. O que é a mente e onde ela está. Ou qualquer outra coisa que você deseje conhecer. Ele é o pai dos ensinamentos. Ele dá dignidade e confirma o mesmo. Ele liga ou faz qualquer homem sujeito ao mago. Ou seja, ele faz as pessoas obedecerem as ordens dos magos. Se assim eles o desejarem. Ele dá bons familiares. E aqueles que podem ensinar todas as artes. Falando desse jeito, isso não parece ser muito demoníaco. Paimon é um demônio apenas para aqueles que o demonizam. De acordo com Greg Bismarck, mago adepto da Goetia, iniciado por mais de 4 décadas. Ele é na verdade um gênio. Sim, como aquele encontrado em Aladim. Acho que já cheguei a falar aqui no canal que nem tudo é o que parece. Por exemplo, os Yokais do Japão. Eles são nomeados por aqui como demônios. Mas lá no Japão, eles não são vistos como demônios. E sim como entidades sobrenaturais. E isso existe em outras culturas do mundo todo. Sendo assim, os tais demônios da Goetia podem ser tanto demônios quanto outros tipos de criaturas sobrenaturais. Resumidamente, a Goetia é um manuscrito feito pelo próprio rei Salomão. O antigo rei de Israel. Ele desenvolveu um complexo sistema que lhe dava controle e poderes sobrenaturais sobre os arquidemônios da terra. E por extensão, sobre todos os espíritos malignos governados por eles. Com isso, e talvez na intenção arriscada de fazer com que os males possam vir para o bem, o rei Salomão escravizou esses demônios e os forçou a construir, em honra a Deus, o famoso templo que leva seu nome. A atitude essa que mais tarde o levou a se arrepender e ser castigado e alertar ao leitor para que não se deixe levar por esse tipo de boa-fé e ingenuidade, ou seja, com coisas sobrenaturais. Não se brinca, turma. A arte da Goetia é ensinada na primeira parte das Cravículas de Salomão, o antigo grimório do século XVII. Este primeiro capítulo é conhecido como a Chave Menor de Salomão, e nele são descritos todos os 72 espíritos infernais que podem ser conjurados pelo Goeta ou Invocador. Bem como todos os detalhes dos instrumentos e métodos que supostamente foram desenvolvidos e usados pelo próprio rei Salomão. Os gênios são criaturas sobrenaturais na mitologia e teologia árabe primitiva durante o período pré-islâmico. O plural djinn, ou gênio, foi popularizado na cultura ocidental como gênio, mas não espera que eles apareçam em um tapete voador. O demônio do deserto, o rei Paimon, não é retratado como um homem com um rosto afeminado, aparece na forma de um homem sentado sobre um dromedário, com uma coroa gloriosa sobre sua cabeça. Ele tem uma grande voz e ruge assim que chega. Fala deste modo por um tempo, até que o mágico, o mago, o chame. Então ele responde claramente às questões que a ele são solicitadas. Quando o mágico invoca esse demônio, ele tem de olhar para o noroeste, pois é onde ele tem a sua casa. E quando Paimon aparece, ele deve ser autorizado a pedir o que ele deseja e ser atendido a fim de obter o mesmo dele. Se Paimon for citado só, alguma oferta ou sacrifício deve ser feito e ele irá aceitar este sacrifício. E então, dois reis chamados Bebal e Abalan irão aparecer junto com Paimon, juntamente com outros espíritos. Cerca de 25 legiões. Mas esses outros espíritos nem sempre aparecem, a menos que o mágico faça apelo sobre eles. Agora que vai começar a explicação, e claro, teremos muitos spoilers sobre o filme. Em Hereditário, temos um culto satânico que adora Paimon. Ele é saudado pelos seguidores como um dos oito reis do inferno. Johan e outras pessoas que culturam o demônio, inclusive a mãe de Aene, que era secretamente uma das seguidoras de Paimon, e inclusive era a casca desse demônio, acreditam que ele poderá vir ao mundo e se fortalecer quando possuir um corpo humano. Quando Paimon possui a mãe de Aene, ele não consegue manifestar sua consciência e poder sobre ela. E então, é descoberto que Paimon precisa de um corpo masculino para ser invocado em sua máxima potência. Mas quando ela morre, o demônio entra em Charlie, sem que sua família não saiba de nada, a não ser os membros do culto. Aí surge a primeira questão, turma. Por que a avó não entregou logo o neto a Paimon em vez de Charlie? A explicação está no próprio filme. Aene explica que quando Peter nasceu, ela e a mãe não estavam se falando e ela não deixava ninguém ver o bebê. Foi só na segunda gravidez que as duas voltaram a se relacionar. E Aene então desenvolveu uma relação obsessiva com Charlie. A quem, como conta Aene, a avó queria até amamentar. Inclusive, o diretor comentou que sim, Charlie também foi possuída. Então, com a morte de Ellie, Charlie foi possuída por Paimon. Tanto que em uma das cenas mais emblemáticas e chocantes do filme, que é a decapitação de Charlie. Mas aquilo não foi um acidente de verdade. De acordo com o diretor, Paimon estava controlando a situação. Tanto que o símbolo do demônio estava gravado no poste em que a menina foi decepada. Charlie precisava morrer para que o Paimon pudesse, ao final dos rituais, possuir finalmente Peter e dar início ao seu reinado na Terra. E os invocadores seriam contemplados com toda a sorte de tesouros e regalias. O desfecho da história tem a explicação mais simples possível, turma. O principal tema do filme é a possessão demoníaca. E o final conclui a entrega do corpo do adolescente Peter a um demônio. Trata-se de um ritual que foi preparado durante anos pelo culto liderado por Ellen, a mãe de Aene. Para incorporar a entidade Paimon ao filho de Aene. E o filme termina com o mal vencendo literalmente. E é um final chocante e assustador. E realmente o filme acaba com um gosto amargo na boca para algumas pessoas. Não é um filme para todos os públicos. Mas me contem, qual foi a reação de vocês ao assistir Hereditário? Poste sua opinião aqui embaixo nos comentários. E este foi o vídeo sobre Paimon. Se você gostou, por favor, deixe seu like para apoiar o canal. E se você for novo por aqui, inscreva-se agora para não perder nenhum dos vídeos que posto toda semana aqui no canal. Eu vou deixar na descrição do vídeo links para vocês me seguirem no grupo da Turma dos Mistérios e também no Instagram. Estou sempre postando coisas legais por lá, turma. Eu desejo tudo de bom e de melhor a todos vocês. E nos vemos no próximo vídeo aqui no canal Mistérium TV. Tchau!